Meninas, hoje a nossa transformação foi cancelada. O tempo tá ruim, muita chuva, mas não vamos estragar nossas roupas legais. Mas eu não sinto pena disso aqui. Meninas, a gente tá muito legal mesmo com essa roupa horrível. Mas vocês viram, meninas? A gente tava no shopping e todo mundo ficou olhando pra gente também. Sim, olharam pra gente porque a gente tá parecendo um monte de minhoca aqui. Droga, tô tão triste. Thomas! Que não passa a chegar dessas lágrimas falsas. A gente já entendeu você. O que você quer dizer? Vimos onde vocês se registraram, tá bom? Que não passa a gente ver alguém no aplicativo de namoro. Essa é minha conta falsa, tá bom? Então tá claro, vamos ou não? Vamos. Eu gostaria de saber qual vai ser essa competição com esse tempo chuvoso e horrível. Provavelmente a gente vai ficar lá pulando poças. Meninas, a gente tem que se tornar amigas das guias. Virar amigas depois que a gente virou fertilizante? Nunca mesmo. Meninas, eu me diverti muito ontem. As bunnies são fertilizantes. Elas ficaram tipo, o quê? E as guias falaram, bunnies são fertilizantes. Aí você viu a cara delas. Elas quase tiveram um treco. Sim, meninas, eu sempre soube que vocês tinham inveja das bunnies. Gigi, não tem cheiro de morango isso. Traga seu perfume. E na verdade, Gigi, você não quer sair? Tem meninas adultas falando aqui. Escuta aqui vocês três morangos, tá? Agora eu tô no movimento de vocês e vocês têm que me aturar e o meu perfume também. Gigi, você entrou no nosso grupo por acidente, tá bom? Não fala mais nada na frente dela. Não sabemos do que que ela é capaz também. Escutem, meninas, eu não vou contar nada sobre vocês e nada sobre as suas fofocas também, porque nós somos amigas. Nós somos super amigas. Amigas? Talvez só nas férias de verão. Ei, pessoal, vocês estão prontos para trocar camisetas por dinheiro? Vem embora, pepinos. Ei, não nos chamem de pepinos. Escutem, vocês são chamados apenas de pimentas, mas na verdade, vocês são perdedores. É, todo mundo na academia sabe disso. Ah, vocês são os perdedores? Então vamos lá, se meto em confusão. É, vamos lá. Tentem insultar as pimentas legais. Ah, é? Sem problemas. Professor Mike. Ei, galera, briga de novo. O Professor Mike está vendo tudo. Ah, poxa, Professor Mike, você é amigo desses? Tudo bem, pessoal, vamos lá. Foi embora, pepinos. Ei, galera. Aqui está o Professor Mike. É, pelo óleo do fresco do Professor Mike. É legal ser uma pimenta legal. Sim, e também o Professor Mike nos defende. Vamos continuar jogando. Senhor Mike? Ah, Salma e Sonny, quando teremos a competição? Senhor Mike, como choveu o dia todo, então a gente decidiu substituir a competição por... Uma noite de previsões. Ah, legal. Bem que seja uma noite de previsões. Senhor Mike, estamos esperando. Preparamos uma previsão para você também. Eu espero que seja bem legal. É, galera, estamos tendo uma maré ruim nas férias de verão. É, nós somos pimentões, mas pepinos. Galera, é uma pena. Na verdade, acho que as meninas vão parar de nos respeitar em breve. É, o Professor Mike viu? Porque ele ficou do lado desses... Pimentões. O Professor Mike sempre fica do lado dos mais legais. Não, os pimentões não são legais. Somos pepinos, mas... Bons rapazes. Márcio, você é idiota. Somos legais. Encontramos esse jardim zoológico abandonado não há muito tempo. Os animais de lá precisam muito da nossa ajuda. Ajude-nos a salvar essas pobres criaturas e a construir habitats acolhedores para elas. Baixe o nosso jogo e vamos ao trabalho. Os pandas, os elefantes e os leões precisam da nossa ajuda. Oi, bons meninos. Como é que tá o humor de vocês? É, se continuar eu chamando de bons rapazes, vamos chamar todo mundo de cocô. Ah, pessoal, não tenham ofendidos, tá? Hoje provavelmente já é dia de competição, então a gente vai. E talvez vocês existam uma vez. Precisamos de pontos. É, também precisamos de pontos. Então não, meninas. Ah, vocês estão fora. É, porque ouvimos dizer que haverá um prêmio incrível no final do Venão. Os meninos são diferentes hoje. Que nada, cavaleiros. Carvalheiros. Tudo bem, bebê? Nosso, boa sorte. Nós vamos votar pelo prêmio e mais, nós vamos provar que nós não somos... Escolhe-se. Tudo bem, meninas, vamos lá. Amamos vocês. O que aconteceu com eles agora? Eles estão se cibindo. Tá bom, eu tô pronta pra competir, vamos. Eu também. Oi, morangos. Hoje temos uma noite de previsão. Vocês vão participar? Meninas, a gente não falou. Entrem, vocês estão aqui entrando. E vocês acham que são nossas amigas aqui? Bom, não. E na verdade, nós somos morangos e vocês são laranjas, então não somos amigas. Bom, na verdade, a gente achou que a gente ia ser amiga também. É, vocês são morangos e nós somos laranjas. E nós somos as mais legais desse acampamento agora. Ah, vocês são legais depois da gente. Morango, toda menina gostaria de ser um. Nós iremos pra noite de previsões. Que ótimo, a gente se vê lá. Amiga. É uma loucura. Ninguém nunca me tratou assim antes. Meninas, a gente tá muito legal. Até as laranjas estão atrás da gente. Mas vocês sabem do nosso segredinho, né? A Gigi tá aqui. Uhum. Vocês não vão me contar o segredo? Gigi, você não participou disso, então não vai descobrir o segredo. Então, pessoal, a competição de hoje foi cancelada. Porque choveu a metade do dia. Hoje teremos um dia de previsões. Uh! Uau! Pessoal, acreditei em nós. Todas as previsões vão se tornar realidade nesse verão. Eu tô dizendo. Uh! Meninas, dedos. É, já temos sorte nesse verão. E disso mais. Ao contrário de algumas pessoas, nós somos pepinos. Ah, escuta, pimentas é temporário. É, e mais uma vez estamos sentindo falta de alguém. Pessoal, caso alguém queira pipoca ou bebida, então aqui tá a Gigi. Pronta pra vender. Olá, todos. Estamos prontos pra participar da competição. Vamos lá, nos conge tudo. Pra quem não sabe, hoje nós não vamos ter uma competição. Hoje vai ser uma noite de previsão. Ei, bora, de novo. Chegaram atrasadas, menos 210 pontos. Pra quê? Oi, meninas, vocês estão definitivamente perdendo. Ah, vamos lá. É difícil, menos 10 pontos. Não houve nenhuma competição ainda. Bom, vamos começar. Estão todas prontas pra descobrir o que esperam no próximo futuro, hein? Abra a caixa. Espero que apenas coisas boas e agradáveis me aguardem. Meninas, a primeira previsão é pras morangos. Meninas, eu tô aqui com vocês. Sou eu, as morangos têm muita sorte. É, na verdade, elas têm um pouco de sorte por serem morangos. Nós não gostamos de morangos. Morangos vermelhos parecem bons também. Morangos, no futuro próximo, popularidade e sucesso esperam por vocês. O quê? O que nós esperamos, então? Agora, popularidade e sucesso, vocês nos esperam. Invegem. Ai, obrigada, universo. Eu queria tanto, tanto ser popular, né? E me perguntam onde que essas guias tiraram essas ideias. Eu espero que não tenha o escrito na mão. E a próxima previsão é pra... Laranjas? Uau, estamos prontas pra ouvir. Então, a sua previsão é... O sol nascente é possível. Vai em frente, meninas. O sol nascente é possível, meninas. Vocês ouviram? Nós vamos conquistar o mundo. Depois da gente. O principal é não exagerar e não se queimar. Não se preocupa com qualquer coisa. Eu sou o sol principal. Aqui entre a gente. Ah, tudo bem. Nossa, todo mundo tem previsão tão legal. Bom, provavelmente a nossa vai ser a melhor. Meninas, o principal é não conseguir o oposto. Nós somos fertilizantes. Meninas, não se esqueçam. Não é tão ruim ser fertilizante. E a próxima previsão vem pra... Bunny. Uhul! É certo que elas não vão ser bem sucedidas. Da onde que você tira essa confiança? Sentimento. Meninas, tudo vai ficar bem. Sim. Sim, nós sabemos. De duronas a simploras. Essa é a previsão pro seu futuro agora também. O quê? Eu não gosto dessas previsões. Tem algo de errado com essas previsões. É, eu também tô bem chocada. Como você adivinhou? Você é estúpida? Sentimento. Temos mais algumas previsões. E o próximo são os... Pepinos. Pra ser honesto, estou com medo de ouvir a previsão. Eu acho que se as meninas se tornassem simplores, então nós... É, nos tornaremos perdedores. Nós já somos perdedores, rapazes. Ah, pensando na direção certa. Bons rapazes. Vocês ficaram decepcionados e traídos. O quê? Meninos, não. Está claro. Diana se torna uma simplora e encontrará um cara simples. Ah, vai me largar. Por que vocês queriam esse dia de previsões em primeiro lugar? Agora não vou conseguir dormir a noite toda. Acreditei em mim, meninos. As nossas previsões sempre funcionam. É uma experiência isso. E a próxima previsão é pras... Pimentas. As pimentas estão pegando fogo. Sua previsão pro verão é... Meninos, em breve vocês vão encontrar a felicidade. Oh. É o quê? O Job já conseguiu a felicidade dele e sou eu, o morango. A previsão não acha isso, Gigi. Legal, temos sorte. Provavelmente teremos garotas legais. É, Gigi, vamos terminar nas férias de verão. Ninguém vai se apaixonar por você, exceto eu aqui. Nossa, vocês não acham estranho isso. Todo mundo tem previsões legais, exceto nós e os pepinos. Também faltam o Sr. Mike e as guias. Vamos ver o que elas terão, então. Agora pro Sr. Mike. A coisa com que você mais sonha em breve vai ser tu na realidade. De que se trata, Professor Mike? Ah, não vou contar. E agora a última previsão pra nós, guias. Summer. E Sun. Vai ser interessante de ouvir essa agora. O Fiz que todos, um relacionamento sério espera por você. Pô, pessoal, eu desejo sorte a todo mundo. Relacionamento sério? Pra quem? Eu espero que não aqui no acampamento. Eu acho que isso foi uma armação. E hoje vamos esperar vocês perto da fogueira. Vamos pegar uns marshmallows. A gente pode fritar eles. E contar histórias. As guias mais interessantes que eu já conheço em toda a minha vida. A gente faz isso há quatro anos. Vocês não podiam inventar nada mais criativo, hein? Eu espero que essa competição valha a pena. Bom, meninas, que dia incrível. Tudo de acordo com o plano. Como eu sei que plano? Vocês nunca saberão disso. Finalmente sei qual desejo se tornará realidade. Qual? Ah, não vou contar. Bem, pimentas, parece que sua felicidade são as conselheiras. Nós também achamos. Oi, Gigi. Duas limonadas, por favor. E um abacaxi. Aqui está, meninas. E vocês tiveram o azar da previsão. E nós, morangos, temos um secreto aqui. Ô, Gigi, fica quieta aí, tá bom? Mas eu não vou cantar porque eu não sei. Só a Lauren que sabe disso. Eu não entendi. As morangos já estão amigas aí das guias? Tá tudo meio confuso aqui. Sabe, meninas, a gente tem que provar que não somos um esterco por aqui. Mas também conduzir uma investigação. Meninas, a gente tem que ter mais informações sobre essas guias. Elas são meio estranhas pra serem guias também. Oi, vocês estão gostando do clima? Laranja já chega de mexer com a gente. Nós não somos amigas. O que houve, morangos? As laranjas são boas meninas também. Esperamos vocês hoje lá perto da churrasqueira. Obrigada, Sam e Samen. Vocês conseguem imaginar se essas duas aí fizerem amizade? Vai ser uma gangue terrível. Sim, meninas, a nossa hora chegou. Ai, obrigada, universo. Gigi, não vou ir tão forte, senão você vai cair. Sim, resumido, meninas, a gente tem que provar que nós somos super legais urgentemente, vamos? E também que somos as banners super legais. Bom, rapazes, liguem. Para quem? Thomas? Ele não atende. Ele vai atender agora. Diga, ele para vir aqui, precisamos de um ótimo time para derrotar esses pimentas. É, sim, vou ligar agora para ele dizer. Olá, Thomas, somos perdedores. Ah, somos bons rapazes. É, deixa eu rir de nós. Não somos perdedores, apenas tivemos azar. O que queremos? Queremos vencer cada competição para ganhar o máximo de pontos possível. Ah, não sufoque, Timor. Isso está tudo bem, vamos ganhar isso. Tudo bem, estou ligando. Oh, finalmente você atendeu. Você, você é uma galinha. Por que você é uma galinha? Você, você é apenas uma galinha. É, por que você não veio? Você nos decepcionou, Thomas. Thomas, nós somos pepinos. Ah, você consegue imaginar, somos pepinos. Mas o Job e o Bob são pimentos. Senão eu vou beijar aqui no Opa, apaixonadamente. Vem aqui mais rápido, precisamos resolver isso. E daí? Eu não disse isso, foi o Martin. E nem o Timor estão perguntando quando você vem. Eu vou dar um soco na cara dele quando ele chegar. Ok. O que ele disse? Ah, ele disse que viria. Quando? Ah, não mencionou. Bom, meninos, vocês também estão chocados com as previsões aí? Eu estou tendo uma fase muito difícil por aqui. Então, sem o Thomas, guias terríveis. E também eu estou sendo muito simples, olha. Ah, ela me surpreende. Ela surpreende todo mundo. Sim, não tem graça. Essas férias geralmente são tão estranhas. Ah, tudo bem, o Thomas virá e nós derrotaremos essas pimentas. Ah, sim, ele disse que voltaria em breve. O quê? Que o Bob está chorando? O Thomas falou que vai voltar. Por que ele falou isso para eles e não para mim? Porque, seu Thomas, ele é um cabeça dura. Meninas, tudo vai ficar bem. É, prometemos para vocês. Sim, meninos, tudo vai ficar bem. E nós prometemos a vocês também. Nós mostraremos quem é que manda aqui. Vejo vocês no churrasco. Vamos fritar uns marshmallows. Até mais. Vamos lá, eu sou motivado. Ah, as pimentas estarão aqui. Ah, vamos pegar isso como os mosquitos. Como mosquitos? Eles encontraram as pessoas erradas. Gente, algo está sujo no nosso acampamento. A investigação vai começar. Vamos começar. Curta o vídeo, se inscreva no canal, toque no sininho e aguarde os nossos novos episódios superlegais. A gente se encontra muito, muito em breve. Tchau, tchau.